Após anos de fracasso na academia, pedindo uma vida de cachaça, whisky, cerveja e churrasco barato, agora Leo vai seguir firme ao seu propósito. Será que ele vai cumprir com seu destino de ficar trincado? E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui, mano, no canal do Adahort, é o seguinte, rapaziada, hoje, velho, tudo que vocês estão vendo aqui, ó, ó, olha isso aqui, dedo, dedão do pé até a perna, até vai subindo, vai... Cala a boca, mano, tudo que vocês estão vendo aqui hoje vai mudar daqui 120 dias, rapaziada. Eu aceitei um desafio, mano, contra o Renato Garcia, e o Carlão vai ser o nosso professor, de quem de nós dois xeipar, mano, primeiro em 120 dias, é, vai ganhar um prêmio, e isso vai sair ainda no outro canal que o Carlão tá administrando, mano, vai ser, Carlão? Vai ser, Carlão? Vai, 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 vai! Ele vem daí, ele vem daí! Dessa vez tem que sair esse xeip, mano, dessa vez vai sair. Esse xeip tem que ser um caixadaço. Vem do céu. Não, eu sempre trabalhei com os caras, mas dessa vez tô aqui igual um... igual a simbiose do Venom, colado... Ele tá sendo a raiz, rapaziada. Mano, é o seguinte, Coronado, trabalha um pouquinho. Me dê. Gente, eu já tô fazendo academia faz algum tempo, e algumas, alguns comentários, Carlão, eu vejo que... Não, é... Os caras falando, Leão, você tá... Você tá... Me gosta. Treinando. Cala a boca. Mas, gente, eu tô treinando porque eu já entrei num projeto de 120 dias, e eu já tô um pouquinho mais negado, né, Carlão? Bem mais. Agora, nesse aniversário do Rê, mano, foi a despedida real, porque qual que é o meu problema? Eu sempre fui na academia, e eu gostava muito disso aí pra revoar, né, Coronado? Pra caralho, adoro. E, mano, eu bebia muito, velho, e tipo assim... Não é que eu bebia extrapolado, a gente ficar a bedo e cair as traças, não? Não, não é não, não é não. Lógico que é. É que, tipo assim... Não é bebê de acordar com o cachorro lampeza com a boca de pio, né? Não, não é desse jeito também, aqueles dedos que você vê aí largados. Não. É tipo assim, ah, o Boquinha tá fazendo churrasco aqui em casa. Vamos beber. Mano, vamos montar um jackzinho gostoso? Só umas 4 garrafinhas? Só umas, né, só pra dar uma animada. Aí, mano, isso aí começou a afetar muito eu, tá ligado? Tipo assim, eu achava que todo rolezinho tinha que ter a... né? A bereta, senão... A bereta pra tomar um golinho, né, o Jota? É isso, né? Gostoso. Aquele dia que a gente tava na balada lá, que você conscientemente pediu pra eu dirigir seu carro. Isso. Aquele dia lá, você tava ruim? Não tava sem condições. Tava, tava, tava. Tipo assim, eu já falo, eu falo, mano, bebê, não vou dirigir, eu peço pro Jota, peço pros meus amigos. Mas, mano, eu achei que eu falei, mano, eu não tô levando meu corpo pra frente. Se eu tô querendo fazer academia certinho mesmo... Olha o Léo vindo, olha o Léo da Hornet. Pula assim, 8 da manhã. Olha o Chico assim, 8 da manhã. Ô, vou montar o churrasco e eu já vou fazer o copo. Hein? Sai, boto. Olha esse cara. Mas, gente, eu me propus, mano, ao desafio, 120 dias, é... mudar meu corpo, tá ligado? Ficar shapeado mesmo. Eu acho que nesse desafio, contra o Renato, que é quem shapear mais, eu acho que o desafio maior ainda vai ser... Treinar. Não, não beber. Ah, tá. É verdade. Não, mas se vocês forem ver, isso você próprio deve ter consciência. A sua despedida já foi bem abaixo do que seria uma despedida comum. É, mano. Eu ia falar assim, você já não tava mais animadão, aquele no mesmo embalo. Não. Ó, de verdade, a minha despedida... Eu acho que eu tenho que gravar a minha despedida ainda, Carlão. Hein? Porque eu não gravei, né? Não, lá foi... Não gravou, mas é o seguinte, lá foi... Eu até fiquei orgulhoso, porque foi uma despedida, mas foi assim. Foi suave, né? Algo que foi suave. Tipo, ele só voltou seis da manhã. É que normalmente nós volta meio-dia pra casa. Tira da parte de não dormir quarenta e oito horas seguidas. Quando eu vou ficar cansado. Mas, gente, é o seguinte. Eu aceitei o desafio. Eu vou gravar um pouquinho mais dos vlogs, às vezes até na academia, mano. Porque eu acho que vai ser uma coisa que as pessoas vão querer ver. Mano, eu e o Renato, mano, entrou numa disputa tipo um Whindersson em Popó, tá ligado? Em 120 dias, mano. Quem vai ser o Whindersson? Só pra eu saber que vai tomar um couro. Mano, não sei. O Renato, ele... Mais cheio, né? Né? Eu acho que ele, tipo, pra perder a gordura dele é um pouco mais fácil, porque ele vai secar. Eu acho que se ele pegar... Inicialmente. Ele vai se pegar pegando. O Renato, ele também tá muito focado. Mas, mano, eu vou bagalhar ele, filho. Não vai ter dessa. A gente vai até catar, vai pegar um valor. Vai deixar como prêmio pras pessoas, né? Mas isso tudo vai sair no canal do Hunters Maromba, que já tá criado, rapaziada. Vai no primeiro link na descrição do vídeo. Já tem vários conteúdos gravados pra postar pra vocês. E vai realmente, mano, sair uma batalha entre eu e o Renato, tá ligado? Então, mano, não deixe de acompanhar naquele canal, porque vai sair mais lá do que aqui, tá ligado? Vai ser só sobre mim. O Renato nem tá aqui agora. Vai ser o meu projeto 120 dias. No canal do canal do Hunters Maromba. Vai sair sobre eu e o Renato. Vai ter desafio. Vai ter, tipo, intriga entre eu e o Renato. Tipo, trollagem. Eu posso pegar um lanchão e deixar na porta do Renato pra ver se o Bigor não come. Tá ligado? Vai ter várias coisas. É, vai ter que resistir. Não vai ter jeito. Porque eu não tô aqui à noite, né? Não. Então, aí... Mas uma coisa legal que tá acontecendo é que, assim, eu consigo ler bastante direct. Você é impossível pela quantidade de seguidores que tem. Mas já tá mudando a vida de muita gente. Sim. Galera já falando que pesava 140 quilos, adotou um estilo de vida melhor, já tá com 110 e tal. Então, isso vai trazer ainda muitos frutos pros seguidores também, pra galera que acompanha. Com certeza. Se a galera se ligar no que eles estão fazendo, se você tá acima do peso ou se você tá abaixo do peso, se vocês se ligarem no que eles estão fazendo, já vai dar pra vocês também mudarem de vida. Mas, rapaziada, vocês também podem seguir, mano, o nosso desafio, tá ligado? Ah, você tá aí, de boa, você quer mudar o seu corpo, mas, mano, você não quer começar, não tem ninguém pra começar com você? Eu e o Renato vai começar com você, então. Mano, se inscreve no canal, o Carlão vai tá passando todas as dicas, os treinos vão tá lá. Então, mano, se coloca no desafio junto com a gente. Em 120 dias, mano, você consegue mudar seu corpo, porque, velho... Carlão, olha aqui, velho. E quem sabe a gente tá fazendo um concurso aí. De melhor mudança, né? Vai saber. Ó, mano, olha meu corpo hoje. Esse é meu corpo hoje, eu já fui algumas vezes na academia, eu acho que já foi em mais de um mês. Já. Mano, eu, tipo, tô treinando. Você vê que já tem uma estrutura, ó. No braço aqui, meio que... Tá começando a desenhar, né? O peito um pouquinho, mas eu nunca fui aquele cara já forte, tá ligado? Nunca fui, eu sempre fui, tipo, aquele falso magro que fala. Mas vamos ser agora. Porque, tipo, ó, eu tenho essa gordurinha, como chama isso aqui? Culote. O pessoal fala do culote, né? Culotinho. E debaixo do umbigo eu sinto que eu tenho bastante gordura também, que é a famosa pochete. E eu quero, mano, tipo, secar e, tipo, trincar, tá ligado? Meu gominho tá começando a querer aparecer, mas não tá aquele gominho gostoso, tá? Aquele gominho mal menos. Então, tipo, eu tenho certeza que eu consigo mudar meu corpo. É, ainda mais com o... Eu tenho certeza também. Já falei isso pro Léo, já falei. Me auxiliando e tudo mais. E, gente, eu tenho certeza também que vocês conseguem, tá ligado? Eu acho que é mais... É você querer. Você tem que querer isso, porque se você mesmo não quiser, aí não vai eu falando aqui pra vocês que vocês vão conseguir. Você realmente tem que querer. Eu e o Renato chegamos numa posição, mano, que eu olhava pra ele, ele olhava pra mim e falou. Mano, mas mudou, né? Ele falou, é, mas mudou. Falei, mano, mas tem tudo pra... Tá ligado? Ele falou, é verdade, mano. Aí a gente vai... A gente vai trincar esse ano. Se Deus quiser. Uhul! E a gente vai fazer uma competição ainda de quem trinca mais. Então, o bagulho vai ficar louco, rapaziada. E é valendo, né? Pô, agora vai lá pra academia. E eu quero que vocês acompanhem, rapaziada. Vai ser só um treino básico aqui no meu canal, mas no canal lá dos Hunter Maromba, porque tá no primeiro link na descrição. Rapaziada, não perde esse bagulho, hein? É... O Carlão já vai gravar. E, mano, vai ter todos os treinos lá. Eu quero que vocês acompanhem muito, porque a minha evolução do Renato vai ser... Vai ser bravo. Então vai ser algo fora de ser. Bom, e eu queria ir... Ô, editor, eu vou mandar uma foto pra vocês aí. Do jeito que eu tava antes de começar tudo. É porque eu sentei 20 dias, já começou. Quantos dias já faz, Carlão? Tão mais duas semanas, né? Já faz 10 dias, né? Tão mais duas semanas. Só que o Léo começou um pouco antes. É, não, eu comecei... Começou um pouco antes que ele já tava com a mentalidade. Eu já tava querendo começar antes, porque eu... Mano, eu tava muito desandado. Eu tava comendo tudo errado. Rapaziada, então é o seguinte. Eu vou colocar umas fotos minhas de quando o Coronado começou realmente na academia. Tipo, e aí eu e ele só como, tipo, parceiro do outro de treino. E agora que eu vou entrar nesse projeto de 120 dias, eu quero mudar isso aqui que eu já treinei, tá ligado? Então, coloca aí, editor, mano. Eu era, tipo... Sabe, eu tirava aquelas fotos assim na prenda espelha? Pra ver o que mudava. A síndrome da dorsal imaginária do cara já treinar, chegar na academia assim. É, eu ficava assim. Pra ver as fotos do antes e depois. Então, rapaziada, olha essas fotos do jeito que eu era. Eu vou tirar as fotos do jeito que eu tô agora. E aí eu quero depois mostrar como que vai ficar. Demorou? Mano, eu era... Eu acho que o falso magro, tá ligado? Você não vai mais mostrar. Depois é só depois de 120 dias. Depois eu não vou mostrar mais. Só depois de 120 dias. Eu vou mostrar do jeito que eu tava antes e do jeito que eu tô agora. E depois, rapaziada, vocês vão ver do jeito que vai ficar. Olha aí. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto